Fala galera, beleza? Aqui me fala com vocês, eu FarnSeries, é mais um vídeo. Nós estamos de volta com o Trove, hoje é dia de update. E vamos lá. Primeiro de tudo, update no PC, né? Eu esqueço, eu tenho que começar a especificar, né? Update no PC. Eu não cubro o PS4 e Xbox, sinto muito. Eu cubro o que se eles falarem na live, mas os updates em si só se for algo muito grande, beleza? Lembrando que o patch do PC e do Xbox e do... O patch do PC e dos consoles basicamente não são o mesmo, certo? Ainda não são os mesmos. Não sei, não tem data pra sincronizar ou basicamente os consoles saírem do beta. Mas enfim, vamos para o update que vai cair no horário de sempre, que eu creio que seja uma hora. Se você tiver saído do horário de verão, deve ter meio-dia, eu não sei. Deve ter meio-dia, uma hora ou duas horas. E vai ficar fora três horas. E você imagina, três horas offline para fim nada, basicamente. Então, praticamente não tem update, é só algumas correções. Então, eles mudaram algumas coisas no MetaForge, que é basicamente você fazer dungeons. Ou, eu não sei se alguém usa realmente para fazer dungeons. Ou, que é a trollagem básica de você. Caraca, eu nem lembro. É barra MF. É barra MF? Eu acho que é barra MF. Você edita barra MF, você vai para o MetaForge. Mas se eu não me engano, agora dá uma mensagem e tal. Então, o que o pessoal falava, ah, não adianta barra MF e você editava e ia direto no MetaForge. E você fica sem nível, sem nada. A pessoa pensava que tinha resetado a conta. Trollagem clássica. E eu acho que é barra MF. Caraca, faz tanto tempo que eu não vejo ninguém falando. Que eu esqueci. Mas, enfim, né. Não vou nem citar. Basicamente, dificilmente alguém vai usar isso. Se usar com os TDC vai ser diferente. Mas vamos para os updates. A Shadow Tower, se você tentou fazer Shadow Tower nessa segunda-feira. Que foi ontem. Estava bugado a Daunter of the Moon. Eu não sei se todos os... Eu acho que todos os níveis, né. Você não conseguia entrar no portal. Sei lá. Por causa que você ia parar numa arena nova. Então, eles arrumaram isso. Beleza. Pelo que eu entendi do de baixo. Quando você mudar de mundo, as habilidades não vão resetar o cooldown ao máximo. Não vai mais resetar o cooldown. Acho que elas entram no cooldown. Não reparei nisso. Eu acho que as habilidades entram em cooldown quando você muda de mundo. Ou é o contrário. Não sei. Eu acho que elas resetam o cooldown. Então, tem que esperar o tape novamente para usar. Eles arrumaram os efeitos da... Na verdade, som de efeito. Não efeito. Eles... Efeitos de som das bombas. Que realmente estava sem som. E dos invasores. Então, quando os invasores caírem, né. Agora, a Triumph adora colocar esses eventos. A gente fica parado. Caçando invasor. Quer dizer. Parado esperando o invasor. Você vai ouvir aquele barulhão de novo. Que você vai ficar surdo. E as bombas, né. Que ainda bem. Jogar a bomba sem som. Eu tinha até acostumado já sem som. Eu vou achar estranho com som de novo agora. E basicamente o resto. Eles arrumaram algumas coisas... Que, sei lá. Eu... Considero bestas. Sobre gemas. Se tiver alguma coisa relevante ali. Vocês citem. Mas, né. É uma coisa muito específica. Meu Deus. Então. Basicamente. Resumindo. Eles arrumaram a Shadow Tower. A Daughter. E se você usa o Metaforge. Que eu creio que, sei lá. Dificilmente alguém que tá vendo meu vídeo usa o Metaforge. Eu não sei se alguém que realmente faz coisas do Trove usa o Metaforge. Então. Se usar. Peço perdão. Mas eu acho que é difícil que alguém usa. Então basicamente essas mudanças do Metaforge. O som da bomba e dos invasores voltou. E eles arrumaram a Shadow Tower. E é isso. O update vai ficar 3 horas offline. Eles citaram. Por quê? Não. Normalmente eles falam. Sei lá. A gente vai melhorar o servidor. Eles dão alguma desculpa. Mas essa vez nem desculpa teve. Mas. É isso. Esse foi o update, entre aspas, de hoje. Espero que você tenha gostado. Lembrando que o link do sorteio tá na descrição. O sorteio é um Streamer Dream. Você pode ganhar um entre 10. Eu acho que são 10 ou 11 aliados. Uma asa ou uma montaria. Sim, os códigos funcionam pra qualquer plataforma. Inclusive os consoles. Então qualquer um pode participar. E o link tá aí na descrição. Não esqueça de deixar seu like e seu comentário. E se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Eu tenho lançado vídeo de outros jogos também. Acho que eu lancei de Crash Royale. De Isaac. Vai sair outros jogos indígenas diferentes. Peço que vocês dê uma conferida. Nós vamos ficar por aqui. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.